Dirigente do River Plate garante oferta do Flamengo a Juan Quinteiro. Zagueiro Davi Luiz abriu o jogo e rasgou elogios a Vitor Pereira. A verdade sobre Douglas Costa. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido, do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet. É uma empresa global, bookmaker, que tem cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários clubes ao redor do mundo. Hoje tem jogão, hein? Jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Tem Liverpool e Manchester City, 5 da tarde. E se você utilizar o nosso cupom, o seu primeiro depósito, você ganha dobrado. Colocou aí R$50,00, ganha R$100,00. Colocou R$100,00, ganha R$200,00. Colocou R$200,00, ganha R$400,00. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do nosso cupom, da 1xbet, é o cupom RAFLA. Bom, mercado da bola agitado, hein? Informações da Argentina. Segundo a ESPN da Argentina, o Flamengo procurou quinteiro para saber aí como é que está a situação dele com o River Plate. O River está tentando renovar a contratação do colombiano, o Juan Quinteiro, que já esteve no radar do Flamengo em períodos passados. E aí o Flamengo está lá sondando toda a situação. E em conversa com repórteres, o Enzo Francescoli, diretor aí do River Plate, relatou a situação de Quinteiro. Ainda que o clima seja de otimismo, os argentinos estão cientes que o Meia, atualmente passando férias na Colômbia, pode partir rumo ao Flamengo, que possui condições de arcar com o pedido financeiro do atleta e já teria feito uma oferta. Então, gente, essa informação que veio da ESPN da Argentina, que faz lá a cobertura dos clubes, trouxe aí a palavra do dirigente, do Enzo Francescoli, diretor do River Plate, que relatou aí essa situação do Quinteiro e disse que o Flamengo chegou com tudo aí para sondar essa situação, para de repente contratar caso ele não renove o seu vínculo com o clube argentino. Você acha uma boa a contratação do meia atacante colombiano Juan Quinteiro? Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente já emenda aqui no outro assunto, Douglas Costa, porque viralizou ontem, e aí alguns jornalistas trouxeram aí a informação de que o Flamengo estaria interessado em Douglas Costa, inclusive colocaram três clubes aí para o Douglas Costa, Botafogo, Grêmio e Flamengo, e a gente vai trazer o que tem de verdade nisso, o que é mentira, porque o torcedor não pode ser enganado. O Botafogo acabou de lançar uma nota oficial, segundo a assessoria de imprensa, esse comunicado afirmando que o clube não está negociando com o meia Douglas Costa do Los Angeles Galaxy. O Grêmio não quer o retorno do jogador, e a informação que chegou hoje é que a prioridade do Douglas Costa é o Flamengo, mas a informação que obtive do clube é que o Douglas Costa não é prioridade do Flamengo. Então é mais uma questão aí de oferecimento por conta do seu empresário, e até uma vontade do Douglas Costa de atuar no Rio de Janeiro, mais precisamente no Flamengo, do que a outra parte. O Flamengo não tem interesse na contratação do Douglas Costa, existe um histórico de lesão gigantesco, mau comportamento que ele teve lá no Grêmio, os profissionais do Grêmio não querem ver o Douglas Costa nem pintado, e ele está lá no Los Angeles Galaxy, no futebol dos Estados Unidos, ganhando e ganhando muito bem, e ele quer aí retornar ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro. Então, o Flamengo não tem interesse, o Botafogo emitiu uma nota dizendo que não está negociando a contratação do Douglas Costa, e o Grêmio não quer o retorno do jogador. Então, é isso que tem de momento, não existe nada entre Flamengo e Douglas Costa, tem aí essa prioridade do atleta de jogar no Flamengo, mas, por enquanto, por enquanto, o Flamengo não tem interesse na contratação aí do Douglas Costa. Bom, teve uma entrevista do zagueiro Davi Luiz, que é um dos líderes desse elenco, ao GE, né? O Davi Luiz, ele ganhou aí, conquistou aí a Copa do Brasil e a Libertadores com a camisa do Flamengo, e ele já está com a cabeça no Mundial de Clubs. Ele falou sobre o Mundial, falou sobre o Dorival, falou sobre o Vitor Pereira, falou, inclusive, do Rodinei, né? Que foi embora, que ele ajudou muito o Rodinei. Ele é uma liderança nos aspectos técnico e psicológico. O Davi vê o Flamengo num momento em que todos os títulos são possíveis, porque ele confia muito no elenco. Porém, preocupado em não queimar etapas, ele prega empenho por uma pré-temporada perfeita. E palavras do Davi Luiz, sem dúvida, já penso no Mundial. Acho que esse Flamengo, ao longo dos anos, tem sido muito bem dirigido pelo presidente, pelo Braz e por todo mundo. E tem dado a oportunidade de o Flamengo, de todo flamenguista, sonhar com tudo. Isso bateu na porta em 2019. Estivemos próximos de estar lá de novo em 2021, mas, infelizmente, perdemos a final da Libertadores. Ganhamos em 2022 e teremos a oportunidade de disputar esse Mundial em 2023. Claro que todo mundo sonha com isso. Pensa nisso. Estaria sendo mentiroso se eu falasse que não penso. Penso sim, mas tenho total noção de que devo construir algo para vivê-lo depois. A gente tem de fazer uma grande preparação agora, a partir de dezembro, para que a gente possa chegar primeiro nos Jogos do Carioca, depois na Supercopa e, posteriormente, chegar no Mundial com a força máxima. E lá sim, lutar com todas as forças por esse tão sonhado título que é ser campeão do mundo pelo Flamengo. Sobre o novo treinador, o Davi disse o seguinte, eu conheço o Vitor há alguns anos, ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert, taticamente, também. A gente sofreu com isso no ano passado, risos, ele riu aqui, e falou que sofreu nos Jogos contra o Corinthians, quando jogaram contra eles. Então, espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira. Ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias. Sobre Dorival Júnior, ele disse o seguinte, o que eu levo para mim é gratidão. Eu levo o Dorival dentro do meu coração, porque ele é um treinador tremendo, uma pessoa tremenda e que criou uma conexão comigo. Há muitos anos atrás, tive a oportunidade de conhecer o Dorival quando eu jogava no Chelsea. E ele foi lá fazer uma visita através do Oscar. Nunca imaginávamos que trabalharíamos juntos. Trabalhamos e fomos campeões juntos. Acho que o Dorival vai ser bem sucedido onde quer que seja. Primeiro, porque ele merece e depois porque é capaz. A mensagem que eu deixo é, muito boa sorte, professor Dorival. Porque você merece, você é uma pessoa fora da curva e um excelente treinador. Bacana aqui essa entrevista do Davi Luiz. Sobretudo dizendo das possibilidades dos títulos. E degrau por degrau, ele fala aqui do Campeonato Carioca, ele fala da Supercopa, ele fala do Mundial. E aí na sequência a Recopa Sul-Americana. Você vê que o elenco está preparado para esse ano de 2023 e também quer conquistar tudo. É isso que o Davi Luiz, que é um dos líderes, está passando aqui para o torcedor nessa entrevista. Disse que conhece o Vitor Pereira, sabe que ele é um bom treinador, taticamente e tecnicamente. Ele consegue extrair o melhor de cada equipe. E é a primeira vez que um jogador fala abertamente do trabalho do Vitor Pereira. O Everton Ribeiro já tinha até elogiado naquele desembarque no Rio de Janeiro da seleção brasileira, quando o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo. Mas não dessa forma, profundamente assim como o Davi Luiz fez. Então, eu estou muito animado com esse elenco, estou muito animado com o novo treinador, com as novas ideias. Eu acho que a gente vai conquistar muita coisa boa em 2023. O Davi Luiz fez questão também de agradecer o Dorival Júnior e falar aí dessa ligação que eles tiveram desde os tempos de Chelsea, quando o Dorival visitou lá através do Oscar. E você, está animado com o Mengão? Está querendo reforços, né? Calma, vai chegar. Eu volto a qualquer momento com novidades do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do Mundo. Se você chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal, repara, aqui embaixo tem um botão, dá essa moral, você que faz o canal Raflamelo crescer. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. E segue também a gente nas redes. Tem coisa boa por aí, hein? 2023, hein? Tem novidade, hein? Raflamelo 81, nossas redes. Vamos com tudo. Saudações. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!